Então, meninas, vamos começar mostrando o nosso galope. É importante dizer que o joelhinho precisa estar alto e com a pontinha no pé, tá bom? Meia ponta, braços 90, vamos dar um passo e fazer o nosso galope. Tudo bem? Vamos lá? Passo e galope. Sobe uma perninha de cada vez. E passo, galope. Finaliza sempre na meia ponta, bem elegante, tá bom? Então, vamos mais uma vez. A última vez, finalizou. Agora, nós iremos fazer o galope lateral. A mesma coisa, só que se deslocando para o lado. Vamos lá? Mais uma vez. E direita e esquerda. Sobe bem o joelhinho. Direita e esquerda. Agora, nós iremos fazer o nosso rope, que é um joelhinho de cada vez. O nosso braço, ele precisa estar uma frente e outro lateral. E o joelhinho precisa estar com o braço contrário à frente. Sobe a perninha direita e o braço esquerdo à frente. Vou fazer de frente para vocês visualizarem melhor. O nosso braço faz um L, igual a letra L do alfabeto. E aí, a gente vai trocando. Trocando. Vai trocando devagar. Sempre mostrando a letra L nos braços, tá? Agora, vamos tentar fazer ele com o saltito, tirando o calcanhar do chão. Sobe bem o joelhinho e mostra a pontinha do pé. E finalizou. Muito bem. Agora, nós iremos fazer o salto tesoura, que é o tesourinha. Que é a perninha 90 graus. Vamos subir uma de cada vez rapidinho e finalizar. Vamos lá? Dê um passo e tesourinha. Tesourinha porque a nossa perna vai na altura do nosso quadril, 90. Tá bom? Para quem já sabe fazer o tesourinha, nós vamos fazer o tesourão. Que é uma perna sobe bem pertinho do nariz e a outra vai um pouquinho mais baixo. Vamos lá? Passo e tesourão. A primeira perninha, ela vai na altura do nosso quadril e a outra, ela vai bem pertinho do nosso rosto. Sempre uma vai mais alto no tesourão. Se você consegue fazer o tesourinha, você pode fazer o tesourão, tá bom? O próximo salto que vamos relembrar é o corsa. Que é a perninha da frente flexionada e a de trás estendida. Essa posição precisa estar no ar quando nós formos fazer. Vamos lá? Passo e costa. Vamos fazer o assambri. O assambri é esse pulinho que a gente faz antes de saltar para poder pegar impulso, tá? Lembrando sempre de finalizar no relevé. Olha para frente e quando for saltar. Vai alternando a perna, fazendo um com a direita e um com a esquerda, tá bom, meninas? Se você já consegue fazer o salto corsa com a assambri, nós iremos agora tentar fazer com um passo e já ir direto para o salto, tá? Dessa forma. Primeiro vamos fazer com passos e aí depois vamos acrescentar o chassê, tá bom? E aí a gente vai fazer em outra aula. A perninha da frente vai noventa, na altura do nosso umbigo, flexionada e a de trás precisa estar estendida, tá bom? Passo e salta para frente. Pega impulso para frente. Finalizou. Vamos fazer com a outra perna. Perna esquerda, frente. Passo e salto. Mais uma vez. Finalizou. É isso aí. Muito bem, meninas! Então, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem treinando, sempre com cuidado. E até a próxima aula. Um beijo. Fiquem com Deus! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí